O Senhor Deus cantar essa canção pra você Hoje eu fui te procurar naquele lugar Onde você me chamava de pai Não te esperei com tudo o que me pediu Mas você não foi Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu vim a te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Filho, nada irá Me impedir de te amar Já não ouço mais a sua voz Já não ouço mais a sua voz Você não tem mais tempo para vir aqui Tá tão ocupado com as suas coisas Que se esqueceu de mim Que se esqueceu de mim Mas se precisar de um ombro pra chorar Ainda vou estar naquele lugar Onde você buscava, eu vim a te encontrar Meu filho, no santo lugar Eu quero te encontrar Sarar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Morri em seu lugar Filho, nada irá Me impedir de te amar Filho, eu dei minha vida por você Que eu não te quis para viver assim tão longe Meu filho Filho, eu inspirei um compositor Pus essa canção nos lábios do cantor Só pra te dizer Te morri Amo você, filho Amo você Tá ouvindo isso, tá ouvindo isso, tá ouvindo ele dizer Amo você Amo você Amo você Amo você Amo você Você, no santo lugar Eu quero te encontrar Usar as suas feridas E te perdoar Lá naquela cruz Lá naquela cruz Morri sem lugar Filho na gaira Me impedir de te amar